Aqui é sem comparação. Olha só que oportunidade. Liquida de São João Shopping Recife. De 13 a 17 de junho, mais de 400 mil produtos. Com descontos de até 70%. É pra quem vale o estoque. Mas só até domingo, viu? Liquida de São João Shopping Recife. Aproveita. TV Tribuna. Um canal da gente. Jogo Aberto Pernambuco. Oferecimento. Canal da Construção. O lugar certo para você economizar. E maravilha motos. A casa da Honda. Ligue 2122 0767. Alô, alô, Pernambuco. Alô, TV Tribuna. É, agora é comigo. Viva o Central. A Pantativa. Comemora hoje 99 anos de existência. Feira, amanhã, tem basteamento das bandeiras de Caruaru, Pernambuco e do Brasil. E do Central. Lá no estádio, Lacerdão. Com direito a café da manhã, Juliano. À noite, no cantinho da Pantativa, tem a Rastapé. Júnior Lemos foi apresentado oficialmente no Náutico. O jogador de 24 anos pode ser a surpresa do Timba contra o Santa Cruz na segunda-feira. técnico Roberto Fernandes ainda não definiu o time do Santa Cruz para o Clássico. O treinador tem duas dúvidas, uma no ataque e outra no meio-campo. Os jogadores do esporte estão de férias, mas a diretoria promete trabalhar para trazer reforços depois da parada da Copa. O Salgueiro vai até a Paraíba enfrentar o Botafogo. Se vencer, o Cacará entra no G4 de classificação. O Jogo Aberto Pernambuco está começando. Pois é, muito boa tarde para você que acompanha aqui a programação da nossa TV Tribuna. Está no ar o Jogo Aberto. Quem veio fazer o programa hoje comigo, sexta-feira na Galinha, foi o meu amigo Felipe Lins. Alô, professor Felipe Lins! E o que eu disse para si? É, amanhã de volta, né? Tudo bem, professor? Tudo em paz, graças a Deus. Eu não falei na escalada do jogo do Uruguai contra o Egito. Isso. Que pena, não foi, professor? Eu não sei se o senhor estava torcendo pelo Egito ou pelo Uruguai. Não, nenhum desses dois é a minha seleção de coração, não. Mas o Uruguai realmente tem um time melhor, né? Infelizmente o Salá, que era uma das atrações, não pôde jogar. E aí ficou feio, né? Assim, no sentido de tristeza, porque o Egito segurou o jogo inteiro, né? Seria um resultado muito bom, mas a qualidade do Uruguai acabou prevalecendo. É, tomou um gol o Egito aos 40 e tantos minutos do segundo tempo. Foi uma pena. É, 44 minutos o Egito acabou tomando um gol de cabeça e o Uruguai venceu a partida. Mas vamos cuidar do nosso negócio, que é aqui, os de Pernambuco. E vamos começar com o do Náutico. O Náutico apresentou oficialmente o meia-junho Lemos, de 24 anos. O jogador estava no Central, que aniversaria hoje, onde foi um dos destaques do Pernambucano deste ano. O Júnior não entra em campo desde o dia 27 de maio, quando fez o último jogo pelo Central contra a Jacuipense pela Série D. Vamos ver, então, o que disse o jogador na coletiva ontem, na apresentação. Solta ele aí, por favor. Graças a Deus, né? Muito feliz de estar aqui. Uma oportunidade muito importante na minha carreira, na minha vida. Feliz pela porta que o Náutico me abriu. Muito agradecido a Deus, primeiramente, à minha família. Aproveitar a oportunidade. Trabalhei toda esta semana, me dediquei ao máximo, fiz mais parte física do que bola. Treinei duas vezes com bola já esta semana, deu para conhecer bem o grupo, a forma que o professor gosta de trabalhar. Então, a gente está procurando se adaptar o mais rápido possível para conseguir ajudar o Náutico a conquistar seus objetivos. A gente sabe da força do clube. Conquistamos uma vitória muito importante contra o Remo e agora vamos para um grande clássico para nos botar de vez dentro da zona de classificação da Série C e buscar o objetivo maior. Sou um cara que gosta muito de jogar com a bola, de dar passos curtos, de fazer penetração, de chegar como homem surpresa, finalizar de fora da área. E eu espero que essas características possam ajudar o Náutico, que é o que mais interessa hoje. Eu estou vindo aqui só para agregar a fazer o Náutico cada vez mais forte. Muito bem. Está aí o Júnior Lemos. É um jogador que certamente se encaixar, vai ajudar muito o Náutico, não é, professor? Com certeza. É uma posição até que o Náutico está carente, esse meia e armador. O Náutico vem jogando com três atacantes. Acho que essa função do Júnior é exatamente o que faltava ao Náutico. Eu até achei estranho, ele até demorou, assim como o do Santa Cruz também, o jogador que veio do Central também para o Santa, ele também, o Leandro, os dois, achei até que assim que acabasse o campeonato pernambucano já seriam contratados por algum clube daqui. Mas, felizmente, o Náutico acertou na contratação, jogador da região que estava aí no mercado e que certamente vai ajudar muito, está dentro das condições financeiras do clube e, na minha opinião, ele chega para jogar. É, ele chega para pegar a camisa e jogar, vai depender muito do Goiano. O Náutico tem essa necessidade, essa carência desse homem de criação e é um meia atacante, né, de um cara também que faz gol, né, o Náutico tem essa dificuldade. Pois é, o próprio Wallace Pernambucano que vem sendo utilizado mais ali no ataque, né, poderia ser esse jogador, mas eu acho que o Júnior tem uma intensidade maior. E aí vamos ver se o Márcio continua jogando com o Lelê, né, jogando com o Robinho aberto também, o Hortigoso centralizado. Mas em qualquer que seja o modelo de jogo adotado pelo Márcio Goiano, eu acho que o Júnior, ele tem vaga nesse time. Eu perguntei exatamente isso ao torcedor do Náutico no Twitter, se o Júnior Lemos deve ser titular na vaga de quem. A Tibu Maria diz de Dudu, que é horrível, e pode também tirar Lelê e Tiago Costa, que são péssimos. Paco Oliveira diz, no lugar de Lelê, que junto com Tiago Costa, eles têm que ser dispensados o quanto antes. Clóvis José diz, bom dia, Deva. Clóvis da Pissuma, com certeza no lugar de Dedê, de Lelê, aliás. Fábio Kelvin diz, nem que seja no lugar do goleiro, o cara tem que jogar, precisamos de criação e ele vai ajudar. O Lauro diz sim, juntamente com Negrete e Wallace Pernambucano. Tá aí a ideia. Deixa eu mandar um abraço aqui pra turma do Facebook, você que nos assiste através do Facebook TV Tribuna PE. Facebook não tem antena, compartilhe, curta e mande sua mensagem. Fabiano Emanuel Gomes está dizendo boa tarde a todos. José Figueiredo diz, o Brasil não vai ganhar a Copa porque só o Timber é extra. Vixe Maria. Alexandre Claudinho diz, beleza, legal, Roberto Figueiredo, o Brasil não vai ganhar a Copa. Tá bom, de novo, um abraço. Agora deixa eu falar da Maravilha Motos. Se você está torcendo por uma ronda, a Maravilha Motos é show de bola. É isso. Olha só, que golaço da Maravilha Motos. Essa Motofan 160 cilindradas, 2018, com entrada a mais e 55 parcelas de R$ 484,83. É isso mesmo que você ouviu. É uma oferta campeã ou não é? Então acelere, corra, aproveite, vá na Maravilha Motos, a Casa da Ronda. Anote o telefone da Maravilha Motos. É o 21-22-07-67. 21-22-07-67. Maravilha Motos, a Casa da Ronda. Minha escolha faz a diferença no trânsito. O Salgueiro, velho Carcará, vai pegar o Botafogo da Paraíba amanhã às 6 da noite lá no estádio Almeidão. O Carcará está a quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate. E caso vença o time paraibano fora de casa, vai entrar no G4 do grupo dele. Uma campanha, de repente, vinha mal e engrenou o time do Salgueiro, hein, professor Felipe? Isso mostra o quanto essa Série C está equilibrada, né? É. Belo trabalho do Sérgio China, diga-se de passagem, mais um. Conseguiu começar arrumando a equipe de trás para frente. Hoje o Salgueiro é uma equipe muito consistente defensivamente, toma poucos gols. Também vem fazendo poucos, mas três vitórias seguidas num campeonato como a Série C, realmente já dá essa outra conotação, né? Então é um jogo dificílimo, né? O Botafogo demitiu aí o Leston Júnior, né? Ele saiu do clube aí há duas rodadas atrás, ainda está com o Ramiro, que é o interino lá, funcionário da casa, mas é um jogo bom para o Salgueiro beliscar, viu, Aderval? O Salgueiro empatou com o Botafogo no jogo de ida lá no Salgueirão, lá no Cornélio de Barros, né? E essa ascensão aí, o campeonato tem muito disso. Tinha que pegar a ladeira subindo, contra um que não vem tão bem, né? O Botafogo vem caindo. Realmente o Salgueiro tem condição de beliscar pontos lá em João Pessoa. Olha, tem festa hoje em comemoração aos 99 anos de Central, lá em Caruaru. A festa vai ser à noite, lá no cantinho da Patativa, no Pátio do Forró. A entrada custa 100 reais e dá direito à comida e outro em bar de bebida. As atrações do polo municipal, no polo principal do São João de Caruaru, hoje, Gredson e Henrique, Batista Lima, Luan Santana e Geraldo Luiz. E aí tem um cantinho da Patativa lá, exatamente para a torcida comemorar. A farra é grande. Parabéns aos meus amigos centralinos de Caruaru. Eita que Caruaru tá pegando fogo. E a tribuna tá lá, acompanhando tudo com o nosso Arthur Tigre. A Taça Tribuna Band de Futebol de Base chega ao final. É, rapaz. Das 58 equipes que participaram da competição, vocês vão ver agora aqueles que vão fazer as finais, que vão acontecer amanhã, lá no Parque Santos Dumont, no horário da manhã, em Boa Viagem. No só site, pelo Sub-7, gera gol e escolinha modelo, modelo futebol. No Sub-9, Real Pernambucano e GF Futebol. No Sub-11, Cetebarão contra GF Futebol. No campo, pelo Sub-13, Núcleo Vasco da Gama, Recife contra Pernambucano. No Sub-15, Adesp contra o Cetebarão. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos um amanhã memorável. Vai ser muito agradável. E nós vamos estar lá com toda a equipe da TV Tribuna, abraçando a todos que lá forem. Tá legal? Aliás, todos estão convidados, todos que participaram da competição. Vamos lá, fechar com chave de ouro essa etapa que nós colocamos aí. E, graças a Deus, foi um sucesso muito grande. Formar vencedores e revelar novos talentos no mercado de trabalho é com a Uninação. São várias opções de curso para você escolher, todos reconhecidos pelo MEC. A Uninação conta com uma infraestrutura moderna e laboratórios de aulas práticas que te ajudam a conquistar uma formação profissional de qualidade. Quer ainda mais motivos para fazer parte desse time campeão? A Uninação faz parte do Grupo C Educacional, um dos maiores do país, que sempre incentivou os esportes e investiu em programas sociais para transformar a vida de milhares de jovens brasileiros. É por tudo isso que a formação de qualidade é na Uninação, a maior e melhor instituição do Norte e Nordeste que você já conhece. Inscreva-se no site uninassal.edu.br ou então ligue 4020 9734 e programe o dia e o horário do seu vestibular. Uninação, formando vencedores. Chegou a hora agora do torcedor aparecer aqui no Jogo Aberto. É a nossa coluna social. Vamos começar mostrando essa fofura. Eita, rapaz, é o Mateuzinho, Mateus Felipe, que é o sobrinho da nossa querida Estela Soares, que esteve ontem aqui no programa e todo dia ele assiste. Bota uma cadeirinha dele ali, botam ele na frente da televisão e ele assiste o nosso programa. Beijo grande para a família. Muito obrigado. Agora, professor Felipe, presta atenção. Olha quem está na Copa do Mundo. Esse cara arretado. Catatau. Catatau. Foi massagista do esporte, rapaz. Mais um Catatau, né, Adeus? Mais um Catatau, né? Mais um Catatau. Tem um no Santa Cruz e tem esse que trabalhou no esporte. E ele é massagista da seleção... Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Ele está aí com os jogadores da Arábia. Tem também ele com o Ronaldo Fenômeno. Cadê? Olha aí, ó. Que moral ele com o Ronaldo Fenômeno, hein? Um abraço para o nosso Catatau, que é mais um pernambucano que está lá na Copa do Mundo. Abraço grande para a família dele, que está aqui também. Olha, e participe você também, mande sua mensagem, mande seu áudio ou então seu vídeo ou sua foto para o WhatsApp aqui da TV Tribuna, o 97307-315. Tá legal? É, mande agora. Tá certo? Agora chegou a hora de mostrar as promoções do Canal da Construção, o Canal Campeão. É isso. Olha, minha gente, a cada R$ 200 em compras lá no Canal da Construção, você ganhou um cupom para concorrer ao sorteio de duas Smart, TVS Smart de 48 polegadas, e você ainda pode pagar tudo em até 10 vezes no cartão. Confira as ofertas. Aproveita as ofertas do Canal da Construção, o Canal Campeão. Tinta, pinta, lalata, 18 litros, Rikini, R$ 72,90. Tinta, rende muito, coral, 18 litros, R$ 197,90. Aqui no Canal da Construção, você só sai ganhando. Aproveite as promoções e concorra a um sorteio de duas TVs de 48 polegadas. Caixa d'água Tigre, mil litros, de polietileno, apenas R$ 219,90. Cerâmica Porto Rico, 42 por 42, tipo A. A partir de R$ 11,90, o metro quadrado. Canal da Construção, um canal campeão. É isso. Não esqueça, a cada R$ 200,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de duas TVs Smart de 48 polegadas. Você pode pagar tudo e até 10 vezes no cartão. E vale para as duas lojas, tem uma em Boa Viagem, que fica na Avenida Fernando Simões Barbosa, R$ 1274, antes do restaurante Ponteio. E no Arruda, na Avenida Beberibe, R$ 1501, Canal da Construção, o canal campeão. Deixa eu mandar aqui um abraço para a turma lá de Bebinho Salgado. Vai ter a pelada dos buchudos às 6 horas da manhã neste final de semana, lá em Bebinho Salgado. Um abraço para essa turma dos buchudos, meu amigo Tony Sena também. Alô, Joaquim! Alô, Wellington! Lá do Projeto JS Fênix, é uma escolinha de futebol lá em Prazeres. O nosso Joaquim sempre nos acompanha. Obrigado, Joaquim, um abraço para você. Tá legal? Eu vou fazer o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta para falar do Leão. O Leão está... Todo mundo de pé para cima. Vamos falar do Leão, sim. E vamos falar do Santa Cruz, que vai pegar o Nalto no Arruda segunda-feira. A terceira divisão não para, hein? Segue firme. É rapidinho e a gente volta. Na Tupã, a seleção das melhores marcas tem as melhores ofertas. Confira! Conjunto de louça Eternite apenas R$ 158,00, só R$ 158,00. Cubo apoio redonda Selite de R$ 285,90 por apenas R$ 249,90. Cubo de embutida ECA por apenas R$ 59,90. Piso 46x46 tipo A em Senor, só R$ 13,90 e tudo em até 10x sem juros. A seleção das melhores marcas está na Tupã. Vem aproveitar! Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Pensar no futuro não é tarefa fácil. Encontrar o caminho certo, então... Não se preocupa. A gente acredita que esse é o ano das oportunidades e a FACIP quer investir no seu futuro. É, mas é difícil pensar no futuro com um presente tão complicado. Aqui na FACIP a gente divide com você as mensalidades e ainda tem o FIEF, nosso financiamento estudantil. mas só perdeu o emprego. A gente tem o seguro educacional e ainda te ajuda a voltar ao mercado de trabalho pelo FACIP Carreira. Na FACIP, estamos juntos pelo seu futuro. Olha a cobra! É mentira! Olha a chuva! É mentira! Olha o apê! É verdade! No São João MRV, seu apê é pra valer! Em Paulista, apês com lazer completo cheios de inovação com mensais a partir de 250 reais. Pra conquistar seu apê em banho do São João, a MRV é a melhor opção! MRV 4004-9000 A Império Móveis e Eletro escalou os preços mais baixos da história das Copas. Vai começar, Brasil! Venha logo para a Império escolher a sua Smart TV com acesso à internet. Olha estas de 32, Samsung LG, Otoshiba, só 1.099 cada. Estas de 40, só 12 de 149,90. E esta Samsung, tela gigante de 49, só 1.999. E o smartphone Samsung de J5 Prime, só 10 de 69,90 sem juros. E na Império, dê o seu palpite do campeão da Copa e concorra às TV Samsung em 65 polegadas 4K. Seleção de ofertas no shopping do automóvel de Pernambuco. Confira! CrossFox 2013, só 32.990. E mais, na compra de um carro, você leva uma camisa oficial da seleção brasileira. Acesse o lugar de comprarcarro.com.br e aproveite! Taça Tribuna Band de futebol de base. Oferecimento Unirassal, formando vencedores e revelando novos talentos no mercado. E Team Controle, até 4 giga muito mais possibilidades. Jogo Aberto Pernambuco. Oferecimento Canal da Construção. O lugar certo para você economizar. E Maravilha Motos, a Casa da Ronda. Ligue 2122-0767. Eita! Estamos de volta. É, voltamos. E vamos falar deste produto extraordinário, o Vital 500, com a minha amiga Jo. Alô, Deva! O Verde da Esperança. Não é? Para o Brasil acordar, gente. Para você levantar dessa cadeira, parar de sofrer. Meu recadinho é para você que anda aí sofrendo com formigamento, com pressão alta, com a massa, circulação. Olha, a taxa do colesterol está toda, alterada. Então, se você sofre com esses males, sente dormência no corpo inteiro, dores da artrite, da artrose, que tal tomar uma atitude agora? Ligando para o 0800-591-3119. Dá virada na sua saúde. Estamos falando do melhor ômega 3 do Brasil, né, Adelbal? É verdade, Jo. O Vital 500 é um complemento alimentar, gente, 100% natural. Ele é a base do puro ômega 3. Ele age diretamente na circulação. Aí, todos esses problemas que a Jo aborda aqui, você vai sentindo que vai melhorando. Estou dizendo isso porque eu tomo todo dia, né? Tomo um agora e tomo outro à noite e as coisas vão melhorando, vão melhorando. Então, acaba com tudo isso aí. Isso mesmo. E você também manda para o espaço de uma vez por todas. labirintite atacada, formigamento, varizes inflamadas e a memória fraca, hein? Indisposição. Esquece óculos, esquece relógio, dê adeus esse inchaço nas pernas, essa circulação, bote para funcionar. E hoje é que dia, Aderval Barros. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia do combate internacional. Ah, bambice, então você que anda aí com o namoro meio fraco. Olha, esse recado é muito importante para você. Preste atenção, 0800-591-3119. Galera do Facebook, pode ligar do celular sem crédito, viu? Faz o primeiro contato, faz o relacionamento. Eu sou parada a todo momento, Aderval, e as pessoas me perguntam, Zô, como eu faço para comprar? Como eu faço para pagar? Como é que eu ligo? Não sei o quê. Gente, liga, ó. O primeiro passo é ligar. A ligação é de graça, mesmo do celular sem crédito. Aí você liga e todas essas milhões de perguntas que eu sei que você gostaria de fazer, as nossas atendentes estão lá esperando para te atender. 0800-591-3119. Pode ser agora mesmo, viu? É isso. Você não encontra em farmácia, não. Tem que ligar para esse número. Aí você liga, aí tem a opção de pagar no boleto bancário, tem a opção de você dividir no cartão de crédito e se você comprar à vista, Jô... Tem um mega descontão. Veja, vamos vender para você no cartão de crédito sem dinheiro. Se você quiser comprar no boleto, você pode comprar facilitado também. Aí você me diz, não, estou com dinheirinho, quero investir agora na minha saúde, vou ligar para ver quanto é. Aí vamos te dar uma condição mega especial, um super descontão. Você recebe na porta da sua casa pelo nosso motoboy com a maior comodidade aí, no celular. Pode ficar com o pé na poltrona que chega aí na sua porta em toda a região metropolitana e em algumas cidades do interior. Sem pagar um centavinho a mais por isso, viu? É isso mesmo. Alô Caruaru, alô Moreno, alô Cama, alô Igarassu, alô Itapsuma. Todo mundo recebe em casa de graça, além da região metropolitana. Não é, Jô? Isso mesmo. E aproveita a mega promoção de hoje. Nos próximos 10 minutos, você que ligar agora e comprar o seu kit completo com dois produtinhos apenas, vai ganhar de presente a vitamina D para ter ossos fortes e saudáveis e dentes também mais saudáveis ainda. Também, além de melhorar a textura da pele e do cabelo, eu falei presente para você que ligar agora e comprar o seu kit com dois produtos. Perde tempo, dá tempo sim de parar de sofrer. Você pode tomar uma atitude, você pode ligar 0800-591-3119. Então não perca tempo, ligue agora 0800-591-3119. Eu vou repetir para você, 0800-591-3119, porque viver com saúde é viver com Vital 500. Liga, Brasil! Viva o Brasil! Tchau, Jô! Valeu, Derba! Mesmo com a Copa do Mundo rolando, os jogadores do Santa Cruz estão preocupados com um jogo muito importante. O Atlético pode colocar o Tricolor na segunda colocação do Grupo A. Isso mesmo. De quem é a matéria? É o monstro! Eita, vamos ver então o Matheus Succa. Mais do que um jogo, mais do que um clássico. Divisores de águas, né? Porque ganha. Se ganha, o tempo ruim é desfeito. O céu arrece. Por isso, gravar uma vitória sobre o concorrente direto na luta pelo acesso é tão importante. O Náutico é um time que vem agora de vitória, não estava muito bem, mas agora já vem de vitória. É um time que agora já está com consciência que sabe que pode chegar também. Chegar como o Santa chegou. Um pulo de cada vez nesta Série C, o Tricolor conseguiu espaço no G4. Só que ainda não é o suficiente. O Paraíba reconhece a situação é confortável. Pensa o melhor, né? Eu sei que posso render mais, né? A gente vem de uma situação que o Santa Cruz é sempre muita cobrança, porque a gente, não só a torcida, quanto os jogadores, eles pensam em estar sempre buscando a primeira colocação, né? Pois é, o Santa precisa esticar essa corda no segundo turno da Série C. E para fazer o V de vitória na segunda-feira, o próprio Carlinhos sabe que errar menos é obrigação. Tem partida que eu erro alguns passes que eu não costumo errar o passe, né? Principalmente passe de longa distância, assim. Nesse jogo agora, acho que no começo do jogo, eu errei dois ou três passes longos. Então, isso aí, eu fico me cobrando. Mas a cobrança é dividida com os outros jogadores, inclusive com os que estão chegando agora, como Jailson, meio atacante que estava no Fluminense de feira, e Eduardo, volante que jogou no Itabaiana de Sergipe. Para eles, a mensagem é cara. Desse time, com todo o respeito do que está disputando a Série C, o Santa Cruz é um dos times mais fortes que tem em termos de camisa, né? Se a gente colocar em prática o que a gente acha, o que a torcida quer com a equipe, a gente, com certeza, vai terminar esse campeonato. Já treinam com o Santa. Eles esperam jogar segunda contra o Náutico. Em pleno Mundial, não é exagero dizer que a Copa do Mundo do Santa é a Série C do Brasileiro. A realidade é essa, né? A gente tem que estar focado na Série C porque é aqui que a gente vive, é isso aqui que a gente vive. Então, a gente tem que saber da responsabilidade e tocar para frente. Professor Filipe, na verdade, a qualidade técnica do time do Santa Cruz passa pelo Paraíba. E tem uma coisa que a gente tem que trazer para a conversa. No primeiro jogo do Paraíba, foi o jogo do Dilúvio. que o único cara que se destacou em campo foi um jogador técnico chamado Paraíba. De lá para cá se esperava muito mais dele e ele não jogou de lá para cá em campo seco metade do futebol que ele jogou no campo molhado. Eu estou errado? É, ele criou uma expectativa muito grande, né? Numa condição adversa do gramado. Realmente, ele conseguiu ser técnico naquele dia. Pois é. Mesmo com força, ele conseguiu acertar os passes, deu o lançamento até o atacante Robert, né? Que perdeu um gol dentro da pequena área. Mas, realmente, o Carlinhos, ele sabe que ele tem que render um pouco mais, né? Tanto que ele falou aí dos passes que ele errou no jogo passado aí contra o Salgueiro que não costumam ser normais, né? Ele hoje faz uma função, por exemplo, contra o Salgueiro, ele fez uma função exatamente bem mais recuada porque só tinha ele praticamente naquela função ali de volante, né? Mas ele sabe que ele pode render mais. Essa iniciação de jogo, essa transição ofensiva do Santa Cruz, ela depende muito da qualidade do Carlinhos Paraíba, né? Então, ele sabe disso e eu tenho certeza que ele vai voltar a dar o seu máximo, né? A conseguir render aquilo que ele sabe. Bom, no Twitter eu perguntei quem deve ser o atacante tricolor no clássico. Wesley Augusto disse que eu riscaria já com o Pipico, Fabinho Alves e Robinho, porque o time ficou bem ofensivo com a presença do novo centroavante. Gustavo diz Pipico, Robinho e Fabinho Alves. Paulo, do Elite, diz Oi, Deva, manda parabéns para o time do Elite que está a nove jogos sem perder. Eita, rapaz, parabéns aí para a turma. Isaia Júnior diz Pipico, Deva, para ele já se adequar ao jogo do Santa. Você lembra desse Pipico jogando? Lembro, né? O Pipico atua muito pelo interior do Rio de Janeiro, mas é um jogador que não tem a característica de ser um nove, né? Ele é um jogador de beirada também. Então, nessa formação aí que um torcedor sugeriu, com o Fabinho, o Robinho e o Pipico, são três jogadores de lado de campo, de velocidade, né? Pode-se improvisar ali um falso nove, mas o Santa ainda precisa desse jogador, né? Chegou a sondar o João Paulo aí do Novo Hamburgo. Esse não vem mais. Que não vem mais, né? Em virtude de questões burocráticas, né? De já ter atuado aí por duas equipes. Mas eu, se o Pipico tiver ok, né? Não sei se ele vai entrar no BID aí a tempo. Eu acho que já é um jogador também para se pensar em começar o jogo. Bom, deixa eu mandar um abraço para a turma do Facebook, você que nos assiste no TV Tribuna PE, Ismael Vandersa, diz, Adéval, porque o esporte não traz um lateral esquerdo do central. Roberto Figueiredo diz que o Branco vai ser campeão da Copa. Alô, Adéval, Ingo Ramon. Manda um abraço para mim e meu irmão Diogo. Estamos assistindo. Um abraço para vocês, então. Quem mais aqui? Erivaldo, Eri, manda um abraço para a Jô. Enfim, um abraço para todos que estão nos acompanhando, porque agora eu vou falar da TIM. Olha só essa dica imperdível que eu trouxe hoje para você. Sabia que agora no TIM pré dá para fazer ligações ilimitadas pelo WhatsApp e Facebook e Messenger? É isso mesmo. Você pode ligar até para a Rússia para saber como estão as coisas por lá. A melhor parte é que desse jeito dá para mandar aquele alô para quem você quiser em qualquer lugar do mundo sem gastar absolutamente nada na sua internet. Nem os créditos do celular. Manda imagem, não é não? E você também pode fazer ligações ilimitadas de TIM para TIM com o 41. Tudo isso por apenas R$19,99 por 30 dias. Está esperando o que, rapaz? Eu disse só R$19,99 por 30 dias, minha gente. Vá até um ponto de venda e ative agora mesmo a sua oferta. Vem para o TIM pré, o único pré com ligações ilimitadas pelo WhatsApp e Messenger. TIM, a evolução não para! Os jogadores do esporte vão ter uma parada ou já estão tendo para descansar durante a Copa do Mundo. Mas a diretoria de futebol promete ficar atenta ao mercado. Então, espera contratar alguns reforços para seguir forte e firme na Série A a reportagem do Monstro. Vamos ver Matheus Succa de novo. Na parada do Brasileirão para a Copa do Mundo, várias interrogações. O que vai acontecer com o esporte durante este período? Como vão ficar os jogadores do Brunegros? Aliás, qual deles vai ficar? Qual vai sair? A janela para a contratação está aberta. Também foi num momento onde a janela de negociações era uma janela difícil devido à montagem de todos os elencos a nível nacional e ainda assim conseguimos mexer bem na equipe, conseguimos montar uma equipe competitiva. Depois de perder Renan Selma, principal jogador do esporte para o futebol árabe, o torcedor está escaldado e ouviu com desconfiança sobre a possibilidade de perder os titulares Sander e Hernando. Isso foi especulação de imprensa, de redes sociais, não existe nada oficial, nenhuma procura para o clube com relação a esses jogadores. Os jogadores permanecem com a gente e vamos seguir forte com esses atletas até o final. Mas o esporte deve cair em campo para contratar também. O executivo de futebol do clube trata o assunto com cautela. Não existe quantitativo, na verdade a gente busca oportunidade e aquilo que a gente sempre falou, para qualificar o elenco, para que a gente possa ter jogadores que venham para somar, agregar no grupo. Se você está curioso sobre quais posições despertam o interesse do esporte, prepare-se, você vai continuar curioso, porque os rubro-negros não revelam qual setor vai precisar de reforços. Estaremos de olho em todas as três, porque aquilo que for oportuno e necessário para que o esporte possa ter uma equipe competitiva e forte na competição, a gente vai fazer. Bom, o esporte está bem enquadrado ali na primeira página, professor. Acho que chegou aonde muita gente, eu mesmo não esperava que o esporte chegasse aonde chegou. E agora precisa reforçar se quiser manter esse mesmo nível, porque nessa volta pós-copa do mundo, a turma do top 10 vai querer avançar na competição e a briga vai ser grande e tem que ter mais competência técnica, Felipe. Com certeza, inclusive clubes da ponta, da tabela, já estão se movimentando no mercado também. Concordo, acho que o Claudinei tem muito mérito de jogos dificílima e pontuou. Conseguiu, por exemplo, ganhar do Palmeiras lá em São Paulo. Então, realmente, o esporte está de parabéns pelo começo do campeonato brasileiro, o Claudinei arrumou principalmente a parte defensiva, mas o esporte é um time que sofre pouco nos jogos, mas precisa ter um... finalizar essa frieza, essa tranquilidade, essa competência na hora de colocar a bola para dentro. Não sofreu contra o Grêmio, teve a chance ali nos pés do Rogério de ganhar o jogo, não ganhou, mas o esporte está acumulando gordura. Continua achando que o campeonato do esporte, primeiro, é para fazer os 45 pontos e depois pensar em algo maior. Creio que dá para pensar em algo maior, mas precisa manter essa regularidade que num campeonato de 38 rodadas é muito difícil. Então, você precisa ter um elenco completo, com jogadores que façam mais de uma função, com jogadores que você possa estar trocando sem que a equipe sinta essa falta de entrosamento. E tenho certeza que o esporte vai aproveitar bem essa parada aí também para reforçar, principalmente nos setores que ele tem mais necessidade. Eu perguntei ao torcedor do esporte quais posições o esporte precisa contratar. O Elias de Abreu e Lima diz que uns 10, na verdade, dois laterais. Bruno Melo diz que para a zaga, Henrique Silva diz um lateral esquerdo, um camisa 10 e um atacante. Adriana Albuquerque diz um meia atacante, dois laterais direitos, um esquerdo, laterais direitos e esquerdo. Dois de cada lado, ela fala. Lá no Iboa Monteiro, meu amigo professor, meia laterais de ataque, tempo tem, resta saber se tem grana. Gilvan Queiroz diz, goleiro, lateral esquerdo, centroavante, meia de ligação. Goleiro? O que é isso, rapaz? Isso tudo, goleiro eu acho que não. Tem magrão e tem o reserva do magrão que já mostrou providinho. Aliás, é Vinil Santos, Vinil Santos, todo o povo lá na estância e toda a turma que está nos acompanhando. Pelins, vamos comer aquela galinha, professor? Vamos, nem carteira eu trouxe. Não, não se preocupe, é por minha conta. Está certo. Professor, o Brasil ganha o jogo? Ganha. Ganha, né? Com certeza. Então, está bom, professor. Vou torcer também, tá? Vamos lá. Obrigado, professor. Sérgio, cadê você, Sérgio? Cadê você? Eis-me aqui, digníssimo. Cadê a cortininha? A cortininha foi aberta. Tudo bom, Sérgio? Tudo mais. Eu tenho caras dentro de um carro roubado no bairro de Campo Grande e este carro roubado pode ter sido o veículo usado no roubo à loja do Santa Cruz, viu? Oxê. E outro caso de carro roubado também foi um carro para dar um aplicativo de transporte. Só que o motorista estava indo buscar uma cliente, os ladrões roubaram o carro e o celular do motorista e aí a cliente pôde monitorar. Então, o motorista entrou em contato com a cliente e com a polícia e ficaram monitorando o caminho que o carro roubado estava andando. Ou seja, foi um tremendo vacilo dos ladrões. Tremendo vacilo dos ladrões. Tem que ser preso mesmo, Ainda bem, né? Porque acabaram presos e a gente vai trazer a reportagem completa já já, Aderval. O Brasil ganha, Sérgio? Para a Suíça? Sim. Não vai ser um jogo fácil, né? As pessoas pensam que a Suíça é um pato, mas nós... Mas eu acho que o Brasil ganha. Ganha... Sérgio, até segunda, viu? Se Deus quiser. Obrigado, viu? Até lá. Obrigado agora aqui a você, pelo carinho e pela audiência. A gente tem um encontro marcado segunda-feira aqui na nossa TV Tribuna com o jogo aberto em Pernambuco. Isso, professor Pipito, meu amigo Felipe. Valeu! Feliz é aquele... O implacável vai mergulhar. O bom programa, Sérgio Dionísio.